Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dani, bem-vindos novamente ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, passa aqui no canal toda semana que tem vídeo novo, tá? Me sigam também no Telegram, gente, se você não receber o aviso, a notificação do YouTube, porque eles não estão enviando pra quase ninguém mais, tá? Só 10% das pessoas do meu canal recebem a notificação. Então, se você me seguir no Telegram, lá eu vou avisar você manualmente, tá? Que tem vídeo novo. Gente, hoje é sábado, tô começando esse vlog agora, tá bom? No sábado, e vamos lá ver o que vai sair aqui nesse vlog. Eu quero deixar um recadinho também, que eu sempre esqueço de falar, gente, no meu canal, que é que eu quero mandar um beijão pras inscritas de Portugal e que assistem aqui os meus vídeos, né? Porque eu olhei as estatísticas recentemente e, gente, tá quase 7% de pessoas que assistem são de Portugal. E antigamente eu lembro que esse número, ele era bem baixinho no meu canal, ele era tipo 1 ou 2% do público. E agora já estamos aí com quase 7%. Então, muito obrigada, meninas. E se tiver meninos assistindo também, sintam-se todos à vontade. Aqui no canal eu recebo muitos comentários também de Portugal, tá? Mas eu fiquei muito feliz de saber, gente, desse número. 7% é bastante, né? Assim, a nível de YouTube, estatísticas, é um número bem grande. Então é isso, eu quero deixar um beijinho pra vocês. Olha, gente, hoje já chegou a mesinha. Demorou quantos dias, Liffo, né? Um dia só, gente, demorou. E já chegou, olha só. Vamos ver aqui como que é. Olha, Estela! Ai, filha, é bem legal. A madeira parece bem boa, né? Eu vou deixar o Patrick abrir depois pra não estragar. E aí eu mostro pra vocês como que vai montar lá, tá, gente? Pessoal, vocês acreditam que não veio nenhum parafuso na caixa? O Patrick que teve que arrumar, porque veio só aquilo mesmo que eu abri pra vocês na caixa. Não mandaram nada a mais. Mas parece que são só quatro parafusos mesmo e tá certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E, gente, tá prontinho. Olha como ele funciona. Ó, Estela vai mostrar. Eu achei bem legal isso aqui, ó. Ó como é, gente. Ele encaixa aqui, né? Aqui. E ele não cai de uma vez, ó. Você pode soltar. Ó. Ele vai caindo sozinho, ó. Tá vendo? E aí... O filho aqui está para a rosa. Olha, deu certinho, né, filha? A altura da perna da Estela. Vê se não ficou alto, filha. O legal, gente, é que quando ela crescer, dá pra ir subindo, né? Ó, dá pra pôr o notebook, pra fazer a lição. Dá pra pôr caderninho. Gostou, filha, filha da mesinha? Ah, agora tem um lugarzinho bom pra sentar, né? E a reforma da cadeira, gente, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Me segue no TikTok. Você tá no TikTok, né? Qual que é o seu canal, o seu perfil? Fala pro pessoal. Fala o nome certinho. Mostra pro pessoal o seu perfil. Pera aí. Estela Gorat. Mostra sim, senão eles não vão saber. Fala, gente. Arroba Estela Gorat. Ó, já tem 39 seguidores. Às vezes eu mudo a... A... Foto do perfil, né? Olha esse com a Luna. Ah, você fez com a Luna? Depois eu vou ver. Bom, gente, eu vou mostrar a jantinha pra vocês. Hoje é aquele mesmo dia, o sábado, tá? Eu ia fazer, gente, linguiça no forno, mas meu marido decidiu acender a churrasqueira. Então, depois eu mostro pra vocês no meu prato, tá? Olha, eu tenho feijão, que é o daquele dia, né? Do outro vlog, que eu congelei. E aí, hoje eu dei uma incrementada. Eu fritei um pouco de alho, cebola, joguei mais coentro e coloquei o feijão congelado, tá, meninas? Tá assim, tá com cheiro maravilhoso. Eu acho que eu pus mais um pouquinho de sal também. Pra acertar, tá? Então, ele tá assim. O arroz já tá terminando de secar, gente. Então, vai ter um arrozinho. E eu fiz a abóbora que eu mostrei naquele vlog, pra vocês, que eu comprei lá no Turco, né, gente? Olha. Então, fiz a abóbora, hoje cozida. Tá com cheirinho muito bom. Minha mãe sempre fez nossa infância inteira, gente. Essa abóbora, só que a nossa não era nesse formato, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Era uma gordona, que fala abóbora moranga, né? No Brasil. Só que ela tá dando o mesmo cheirinho daquela, tá? Muito gostosa. Deixa eu mostrar aqui a consistência pra vocês que ela ficou. Que ela já tá bem molinha, ó. Já tá bem molinha. Eu coloquei um pouco de água. Não muito, assim. Só pra ela refogar mesmo. Pra não ficar aquela sopa, sabe, gente? E aí, meu marido já tá terminando a linguiça. De salada vai ser tomatinho da horta mesmo. É a Estela que pôs esse... O negocinho aqui. Ó, gente. Já tá lavado. A Estela já comeu bastante. Quase todo dia, pessoal. Acho que mais ou menos um dia sim, um dia não. Sai um potinho, assim, de tomatinho da horta. Gente, esse já é o meu prato. Porque eu tô com muita fome, gente. Eu levei a Estela no parquinho hoje. Então, eu tô com fome demais. E a linguiça ainda não tá pronta. Então, depois eu mostro a linguiça pra vocês, tá? Mas eu vou ir comendo isso. Tô tomando uma coca. Sim, gente, coca. Eu recebo muitos comentários sobre alimentação. Mas eu não sou perfeita. E eu não faço dieta também. Então, aqui o meu canal é realidade. Um coca. E depois um tomatinho aqui também. Oi, gente. Bom dia. Hoje já é o domingo. Não tá parecendo que eu tô de pijama, tá, gente? E eu acordei bem cedinho. Como eu comentei com vocês, eu não tô conseguindo acordar tarde, gente. No verão, eu não sei porquê. Tô acordando entre 5 e 7 da manhã. Hoje eu acordei 6 e pouco, mas eu levantei. Consegui ficar até umas 7 e pouco na cama. Aí, o que eu fiz, gente? Eu espalhei as minhas pedras ali. Lembram da pedra que eu tirei do quintal lá da frente? E deixei algumas já de molho. E como eu vi que ia chover agora, aí eu deixei elas lá pra elas já irem sendo lavadas. E depois que parar a chuva, eu mostro pra vocês o meu projeto, tá bom, gente? Ó lá onde elas estão. Aí é bom que vai tirar tudinho a terra delas, né? Olha, gente, um milagre que eu quero compartilhar com vocês. Olha aqui. É essa micro rosa. Que eu arrumei um galinho dela, gente. Ó, tão vendo? Eu plantei só o galho. Sem raiz nenhuma, nem nada. Só enfiei o galinho na terra. E eu tô tão feliz que ela pegou, gente. Ó o tanto de folha que ela já deu. E tá vindo aqui, pessoal. É uma micro rosa. Quer ver? Eu vou focar pra vocês verem o tamanho dela. Isso aqui, pessoal. Na verdade, ela é do lado de fora, tá, pessoal? Ela fica do lado de fora, mas ela tá... Ela brotou, ó, aqui dentro. Olha aqui, pessoal, que milagre. Eu brinco com a Estela que ela engorda durante a noite. Porque foi assim. Nasceu uma bolinha verde. E aí, de um dia pro outro, gente, ela ficou gordinha. Sabe? Um pontinho verde, aí ela engordou. Eu falo que a rosa tá engordando durante a noite. E é assim, gente. Toda manhã ela tá diferente. E olha só. Eu acho que ela é cor de rosa. Não lembro mais, tá, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês depois o desenvolvimento dela. Mas ela é uma mini rosa. Ela é muito pequena. Bom, gente, parou de chover já. Foi uma chuva bem rápida. E eu vou mostrar pra vocês o vestido que eu coloquei. Porque é aquele lá que eu não usava desde que eu parei de trabalhar, gente. E não tinha dado pra eu mostrar ele de corpo inteiro ainda pra vocês, né? Tinha deixado algumas pedras de molho no detergente com vinagre. Ó, essas aqui a chuva lavou bem, gente. E agora eu vou esfregar essa aqui. Vou mostrando pra vocês. Eu tô tentando separar ela por cores, pessoal. Porque dá sim, dá pra eu fazer vários projetos, ó. Tem essas pedras pretas aqui. Olha só que lindas. Olha só que lindas, pessoal. E, gente, essas pedras é caro, viu? Pra você comprar aqui na Holanda. Porque elas são pedras naturais, né? Talvez aí no Brasil seja um pouco mais barato. Mas essas coisas assim... De natureza é um pouco mais caro. Ó, não é aquelas pedras de cimento. Que pinta, que às vezes vende em jardinagem, né? Não, ela é uma pedra natural, ó. Então, eu não sei se foi a Karen ou o dono anterior que colocou. Mas ela ficava lá, cobrindo uma parte da terra lá, onde caiu... Acho que caiu a água do cano, uma coisa assim. Aí eu vou separar as marrons das brancas, as pretas. Pra eu poder fazer vários projetinhos pela casa, tá, gente? Daí eu vou esfregando e colocando lá naquela toalha de praia. Pra ela já ir dando uma secada e vou mostrar o local que eu vou colocar pra vocês lá dentro de casa, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.